Baby, eu não sou o cara perfeito Mas adoro esses peitos Baby, esse link sempre me traz paz Essa arma é automática, não quero que dispara Sempre tô slow nessa noite Aumentando o meu nível, ela gosta do meu estilo Porque eu sempre deixo ela toda molhada Esses aces no pescoço, congelando até meu osso Mano, isso sempre me traz paz Puxo a minha dose sem me automática Se for dinheiro, liga no meu celular Eu vou empilhar, eu não vou parar Minha bitch rebola no teto do jaguar Não ligo pra esse flash, hein, man Dropo prometas, hein Faço direitinho, porque, baby Baby, eu não sou o cara perfeito Mas adoro esses peitos Baby, esse link sempre me traz paz Essa arma é automática, não quero que dispara Sempre tô slow nessa noite Aumentando o meu nível, ela gosta do meu estilo Porque eu sempre deixo ela toda molhada Esses aces no pescoço, congelando até meu osso Mano, isso sempre me traz paz Puxo a minha dose sem me automática Se for dinheiro, liga no meu celular Eu vou empilhar, eu não vou parar Minha bitch rebola no teto do jaguar Não ligo pra esse flash, hein, man Dropo prometas, hein Faço direitinho, porque, baby Porque eu só colar minha E o chatbora no teto do jaguar Amém Ele já tá